Eu tenho um poderoso Grimório de fogo, mas hoje eu quero ir atrás de mudar isso, de conseguir um Grimório ainda mais poderoso. Só que antes de eu começar a caçar essa troca de Grimório, véi, cês comentaram muito no último vídeo que eu realmente buguei o negócio do esquadrão. Então por isso vocês me sugeriram uma maneira de eu conseguir entrar num esquadrão de cavaleiros mágicos. E ela é usando um comando de barra function. Só que eu tava pensando aqui, e pra poder deixar isso mais justo, eu tava vendo alguns vídeos da Adam, e eu descobri que o mob que a gente derrota na missão do esquadrão é esse daqui. Então eu vou aproveitar, derrotar ele, e assim que eu derrotar, eu uso o comando de function, tá? Só pra poder funcionar de verdade e ficar mais justo. E eu queria dizer também que me desculpa por estar utilizando o comando, mas como eu buguei, esse daqui vai ser o único jeito. E também não é um comando que muda muita coisa, só vai me dar uma roupinha bonitinha do esquadrão. Mas tá, 3, 2, 1, e bora, moleque. Bora, 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 vamos solar esse cara aqui. Ele não é dos mais fortes possíveis, então se eu manter o soco aqui, eu solo. Beleza, desviei dele, e soladinho, perfeito. Aí eu dou esse comando aqui, e dá ali. Ah, o esquadrão que eu entrei foi do Pavão Coral. É, 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 tá aí, né? Se eu não me engano, esse esquadrão aqui é lá daquele cara que tem os poderes de desenho, mano, não lembro o nome dele. Pô, ele é gente boa e tal, ou é dele? Não, acho que não é dele não, acho que é lá daquela mina dos sonhos, né não? Quase certeza. É, exatamente, fui procurar aqui, e é daquela mina dos sonhos mesmo. Tá, pelo menos agora eu já tenho o meu esquadrão. Eu queria muito ser dos touros negros? Sim, mas isso a gente desenrola mais pra frente. Até porque agora eu preciso focar em conseguir mudar o meu Grimório. E pra isso, velho, eu vou precisar aqui, ó, de 40 dinheirinhos. Fora o meu Grimório, eu também quero uma vassoura pra eu poder sair voando por aí. Só que ela é 25, então eu vou ter que fazer muita quest. E isso não é tão fácil assim, porque é relativamente chatinho encontrar os NPCs de quest. Mas bom, pelo menos as quests em si são muito fáceis, como essa daqui, que eu só preciso derrotar Javali. Javali esse, que deve ser o inimigo mais comum do mapa. Mais um que eu solo aqui, e agora o último. E com isso, tcharam, eu ganho mais 5 moedinhas, o que me totaliza nesse momento 10. O problema é que pra eu poder pegar minha vassoura, eu vou ter que fazer mais 3 quests. E depois, pra eu poder trocar o meu Grimório, eu vou ter que fazer mais 8. Minha nossa, me desejem sorte. Fiz aqui algumas quests, e nesse momento eu já tenho 20 conto. E eu tô na minha última pra poder pegar 25 e comprar a minha vassoura. Que adivinha sua, derrotar 3 Javalis. Ó, mais um aqui. E logo aqui estão os últimos. Mano, será que minha magia dá muito dano neles? Ó, toma. Ah, dá um daninho, né? Não o maior do mundo, mas dá um daninho. Solado e solado, beleza? Usa aqui. E agora, moleque, loja. E eu posso finalmente comprar a minha vassoura, véi. Coloca aqui. Que maneiro! Tá, olha eu voando com ela. Ai, que da hora! Tá, e pra eu descer? Eita, amigos. Eita, como é que eu desço aqui, hein? Eita, eu não quero continuar subindo, não. Ó, vassoura. Eu queria descer assim, sabe? Nossa, agora eu vou descer daqui, mano. Será que eu consigo quebrar ela? Meu Deus, eu consigo. Meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer. Tá, essa foi a morte mais tosca do mundo. Eu que não sei controlar a vassoura. Mano, isso aqui é difícil, tá? Porque eu subo ela e eu desço e tomo dano. Cadê a vassoura? É, talvez ela seja boa e eu não sei controlar mesmo, mano. Mas eu não fui o maior fã dela, não. Mas pelo menos eu tenho, tá ligado? Qualquer coisa aí, se por algum milagre um dia eu precisar, eu uso. E agora, como eu já tenho ela, eu preciso ir atrás de comprar isso daqui, ó. Que é a troca de Grimório. Tá ali. Prontinho, mano. 40 conto. E agora eu venho, loja e trocar Grimório. Que Grimório é esse? Relâmpago, mano. Que da hora! É o Grimório do Luke. Pô, se vir com a armadura lá do raio, ele deve ser muito brabo. Deixa eu ver. Equipa aqui na segunda mão. Mano, se não tiver armadura, ele simplesmente não tem graça. Nossa, o raiozão. De novo. Toma! Mais um. Toma! Outro. Toma! Que isso, que isso? Que isso, mano? É tipo habilidade ultimate com animaçãozinha. Pera, eu vou? Ô, eu dei uma voadinha, hein? Eu dei uma voadinha aqui, mano. Eu tô vendo também que eu posso dar um teleporte relâmpago. Calma, calma. Ó, eu posso. Vocês viram? Tem a forma relâmpago. Como que eu uso? Fale com a Noelle. Nossa, existe uma Noelle aqui pelo mapa? Bom, tá pedindo pra eu falar e eu vou sair procurando ela. Eu queria falar que eu tô andando a uma cota, tipo um tempo sinistro. E eu não achei nenhuma Noelle, o máximo que eu acho que são Yunus ou Astas. Noelle, eu simplesmente não acho nenhuma mesmo, tá ligado? Criei outro mundo aqui no Criativo pra poder fazer o teste. E se liga, quando eu venho aqui e procuro por Noelle, não existe o spawn dela. Mas eu tava vendo que existe o comando function talked Noelle. Só que, se eu uso ele mesmo assim, não muda nada, porque não existe o Manoelle. Então provavelmente eu não consigo usar a forma relâmpago. E até mesmo vim aqui na parte do Criativo do mod, mano. Não tem nada, nada, nada de relâmpago. Bom, no caso, nada de armadura de relâmpago, né? São só as habilidades aqui que a gente já viu. Então acho que o lance é voltar aqui no meu mundo survival e fazer mais missões novamente pra eu poder trocar pra outro Grimório, já que esse daqui não é tão bom assim. E depois de um tempinho, moleque, se Arrependimento matasse, eu já teria ido jogar no Vasco, velho. E eu falo isso porque foi muito mais difícil farmar com o Grimório do Relâmpago do que farmar com o meu antigo Grimório de Fogo. Eu tive até que voltar a usar a espada, mano. Mas, beleza, pelo menos eu posso vir aqui agora, clicar em loja e não só comprar o novo Grimório, como trocar meu esquadrão. Isso aqui primeiro, troca o Grimório. Ok, esse aqui é bom. Esse aqui é bom, mano. Vento é interessante, vento é muito interessante. Mas antes da gente dar uma testada drive nele, velho, deixa eu vir aqui também e trocar o meu esquadrão. Imagina eu vir aqui e pego o alforecido dourado, mano. Eu, como o maior não entusiasta do Yuno, ia sofrer. Deixa eu ver. Troquei e... Não, vai. Favão coral. Vai, 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 vai. Trocar de esquadrão. Tá bom? Aparentemente eu tô preso nesse aqui, velho. Tá, não tem problema, depois eu vejo isso. Até porque agora eu tenho várias habilidades do Grimório de Vento pra poder testar. Como, por exemplo, essa daqui do arco. Que lindo, mano, a flecha de vento! Toma! Caraca, que maneiro. Tem isso aqui que é um corte também. As espadinhas aqui do Yuno. O furacãozinho. É impressionante o furacão... Me deu dano. Eu acho que deu dano, mas eu vou ignorar. E esse ventão? Pô, chave. E eu sei também que se eu falar com o Yuno, desbloqueia, tipo, uma nova missão, tá ligado? Do Grimório de Vento. Talvez seja até mesmo a forma lá que ele usa com a Sif. Interessante, interessante. Eu vou procurar o Yuno. Mano, eu tô tomando dano de queda de dois blocos ou eu tô louco? Não, acho que eu tô louco. Ai, mano, que esquisito. Falei? Yuno, muito rapidinho de achar. E eu vejo que você tem o Grimório de Vento saposa e tem uma missão pra ti. Derrote oito bandidos. Oh, forma do vento como recompensa! Nossa, é claro que eu quero, mano. Tá, é claro, claro que eu quero. E oito bandidos, até que eles são bem tranquilos, mano. Principalmente que usando uma espadinha, fica ainda mais fácil, né? É, eu tenho que derrotar bandido e eu tô batendo num javali. Boa. Aqui, ó, bandido nível 15. Eu vou usar minhas habilidades nele. Toma, toma, toma. Nossa, que louco as habilidades. Fez mó animaçãozinha. Rui que ele tem magia. E agora aqui eu não tô dando mais tanto dano. Meu Deus, eu vou morrer. Nossa, tá, tô bem. Que falta que faz aquele bem small bat de fogo, velho. Calma, os meus poderes aqui também. Beleza, boa. Calma, cuidado. Nossa, que batalha difícil, mano. E tava muito fácil com o outro Glimório. Pera, pera, pera. Foca aqui o Zit nele. Quando ele for usar magia, eu saio de perto. Saio de perto. Boa. Ah, eu tô pegando o esquema da Adon, mano. Eu tô pegando o esquema. Calma, toma, toma. Beleza, sai de perto. Ah, eu tomei, mano. Vai, vai, foca. Vai, vai, vai. Dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Dá tempo. Nice, deu. Agora tá faltando mais sete bandidos. Ô, sofrência. E seis bandidos depois. É isso mesmo, amigos. Só tá faltando agora um bandidinho. E é esse, mano, aqui. Então vamos tentar solar ele da forma mais rápida possível, né? Pra não ter muitos problemas. E o negócio, velho. Eu queria muito que eu aumentasse a minha vida máxima, né, mano? Que eu tô com 20 de HP até agora. Eu jurava que poderia ter mais. Nossa, eu fui marretado. Eita, galera. Eu fui marretadíssimo. Pô, mas deve ter algum bandido por aqui, né? Menos mal. Enec tinha mesmo. Vambora, então. Sola ele aqui. Sem maiores dificuldades, mano. Essa magia aqui que eu tô usando, ela é boa, mano. Nossa, mas eu tô muito fraco. Isso, velho. Um hit aqui pro bandido. Eu virei janta, mano. O cara só me acertou uma magia. E antes eu tava dando mó trabalhão. Tá, eu acho que essa Adam aqui, você tem que jogar um pouco com a cabeça, né? Esse eu não posso ser um cone. Porque dependendo do hit que você toma, você morre, mano. Redaxoso o bagulho. Calma. Pera, se eu bater contornando, ele não me ataca? Ai, não sei, né? Aparentemente, não. Tá, agora se eu tiver que falar com o mesmo Yuno que eu falei anteriormente, eu tenho um problema gigante. Pera, deixa eu só vir aqui antes. Ah, achei que ia ter armado. Tá, mas como eu tava dizendo, eu espero que eu possa falar com qualquer Yuno possível. Que qualquer Yuno não vai ter problema, mano. Já, já eu acho um. Mas se for aquele mesmo de antes... Nossa senhora, aí acabou pra mim. Por favor, Yuno número 315. Yes! Nice, funcionou, mano. Parabéns, agora você vai aprender a usar a forma de vento. Tá. Ah, tá aqui. Que da hora. Tá, eu posso usar um monte de habilidade, na verdade. Tornados de vento voador. Opa, não é assim, não é assim, ó. Que maneiro, eu posso voar? Nossa, o Grimório brilha aqui, hein, mano. E eu não sabia... Ai, se eu caí, eu morro. Quer ver? Quer ver que se eu cair... Calma. Alguém dá um jeito nisso, mano. Que da péssima. Tá, fora isso, eu também tenho aqui a prisão de vento. Eu vou usar aqui na vaquinha. Fala, minha mãe da vaquinha. Não é por nada, não, mas toma. Prisão de vento. Opa, errei o botão. Aqui, ó. Prisão de vento. Ah, bonitinho, mano. O efeito do ataque é muito bonito. Tem agora o sopro da Sif. Usei. Ah, eu preciso de um espírito elemental. Coisa que eu não tenho ainda, entendi. E agora vindo aqui, forma de vento. Ah, moleque, que da hora. Olha isso aqui, que bonito. Eu ganho a espada do Yuno também? Nossa, que absurdo eu não ganhar a espada dele, mano. Mas pelo menos eu fico bem mais forte, não? É, 2 hit pra matar uma vaquinha. Eu não sei se eu tô o cara mais forte do mundo, vai evoluir. Mas é um efeito. É uma forma. É um poder novo já, de fato. E agora, como que eu consigo um espírito? Aí eu tenho uma pergunta imensa. Porque eu não tenho a menor ideia de como é que faz isso.